Importantes intervenientes do ecossistema da inovação da cidade, como a Universidade do Porto, Instituto Politécnico, o PTEC e a Agência Nacional de Inovação, aliaram-se ao município no Scale-Up Porto. Projeto da autarquia que pretende apoiar as startups tecnológicas locais, com potencial para escalar internacionalmente. Neste processo de posicionamento da cidade, como uma cidade que tem este ecossistema vibrante, e num posicionamento também do que é que estas empresas poderiam vir a trazer ainda mais valor. Nós temos alguns exemplos na cidade já de scale-ups, de startups que entretanto cresceram e foram se dinamizando, mas sabemos que há algumas componentes que ainda não estão ao dispor das startups para se tornarem scale-ups e é isso que nós queremos construir. Portanto, a estratégia passa por isso, passa por, por exemplo, uma agilização, um dos instrumentos que nós vamos ter é uma agilização em termos de encontrarem espaços na cidade para se fixarem. Temos trabalhado juntamente com a Investe Porto para que haja essa possibilidade. Aliás, nós temos identificado cerca de 4 mil metros quadrados disponíveis para que algumas destas empresas venham, de facto, crescer para o Porto. Temos também, numa outra perspectiva, um cuidado maior na internacionalização daquilo que são as nossas empresas e do que fazemos aqui no Porto. E vamos anunciar hoje que para o ano teremos a conferência do European Business Agency Network, que vai ser sobre o tema Scale-Up Europe, o Porto está muito interessado e está neste momento a desenvolver fortes parcerias com várias cidades, por exemplo, Manchester, Eindovas, Estocolmo, para criar aquilo que é a rede de cidades scale-ups. A terceira componente, mas não menos importante, é criar uma plataforma de dinamização daquilo que serão os instrumentos de gestão que as startups precisam para se tornarem scale-ups. E estamos certos que isto pode ajudar ao Porto a posicionar-se na linha da frente daquilo que serão os futuros programas europeus nesta linha. A transformação do nosso território num território fértil é, afinal, fez parte do nosso objetivo inicial que nós anunciamos quando concorremos há dois anos e meio à Câmara Municipal do Porto e quando pensamos numa estratégia de, por um lado, abrir a cidade, ou seja, demonstrar perante o exterior qual é o potencial da cidade. E o potencial da cidade é, por nós todos, compreendido, mas nós precisamos de o apresentar, temos que ter uma montra e aí sim o município pode contribuir para construir essa montra, depois perceber que dentro deste território, como é que o podemos fertilizar. Objetivo primordial, percebermos que neste território, num território que ainda por cima começa a ser apetecível para muitas atividades, que começa subitamente a ser ambicionado e começa a ser perseguido até, como é que nós podemos criar, estrategicamente, em termos políticos, condições para que as empresas ganhem outra dimensão e, a partir daí, tenham capacidade de, por um lado, interagindo entre si, depois interagindo com as instituições de referência da cidade, que estão aqui ao nosso lado. Por outro lado, também com o auxílio de medidas estratégicas por parte do município, poderem, então, ganhar asas e poderem voar. O Porto está, no fundo, a mudar de paradigma. Temos a hipótese de começar a criar negócios que possam chegar a todo lado. Fui. Tchau, tchau.